Quando eu falo que encontro a manduá na madrugada, ninguém acredita em mim, né? Olha lá o bichão lá, olha lá. Vixe! Olha o tamanho, velho. Olha lá. Uma abraçada desse bicho aí é doído, hein? Corre, corre! O bicho é grande, hein? Tá perdidinho, coitado. Aqui no Shop Estação. Daqui a pouco eu bato o carro descendo de ré. Vai embora, bichão, vai. Vai com Deus, filho. Não dá pra dar zoom? Não. Não dá pra dar zoom? Não dá pra dar zoom? Obrigado.